A CIDADE NO BRASIL 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 A MEAÇA DO FEIJÃO Que é normalmente o jogador agressivo De golpes potentes De um tremendo saque Tanto é que ele não teve o saque quebrado No primeiro set mesmo Tendo perdido Mas o Ricardo Melo se virou bem Está ele em equilíbrio Contra o FEIJÃO Começando o quinto game Com o João Souza Sacando muito bem Saque bem agulado E provocando O erro forçado Do Ricardo Melo 15 a 0 Ace para João Olavo Souza 30 a 0 O 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 Vai compensar uma dupla falta. Trinta-quinze, quinto game, segundo set. Belo ataque de João Lauro Souza nessa bola cruzada de forehand. Quarenta-quinze. Uma das especialidades dele. Quarenta-quinze. Um belo saque aí do João Souza, quase que sobre a linha. Mas na volta veio o erro não forçado na rede. Quarenta-trinta. Quique alto no saque do João Souza e Ricardo Melo se virando bem. Veio o erro na rede do João Souza para igualar o game. Um dos torcedores já se manifestando em favor aí do feijão. Querem mais jogo. Querem que o jogo vá até meia-noite e meia, mais ou menos. Segundo serviço. Veio o erro do Ricardo Melo na tentativa da bola cruzada. E acabou cometendo erro na rede. E acabou cometendo erro na rede. Para João Lauro Souza, três jogos a dois para ele no segundo set de partida. Voltamos em seguida. Sexto game do segundo set servindo o Ricardo Melo. Sexto game do segundo set servindo o Ricardo Melo. Quintinários do Souza, né? Só que aí um golpe espetacular de forehand na paralela resolveu. Grande bola do Ricardo Melo fazendo 15 a zero. Espetacular. Belíssimo ataque e contra-ataque espetacular de novo. Para aplausos do Souza e de muita gente aqui na quadra. Outro contra-ataque espetacular. Mais uma na paralela de forehand. E o Souza foi muito bem no ataque. Próxima linha uma bola bem angulada, mas o Melo chegou em tempo e fez a passada. Fez a bola ganhadora. Não foi passada que o cara não estava na rede, certo? Bela bola ganhadora 30 a zero. Duas belíssimas bolas ganhadoras do Ricardo Melo neste game. Sexto game, segundo set. E essa foi direto para fora. 40 a zero. Game point para manter o equilíbrio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí o erro do João Souza neste golpe cruzado. Pegou muito mal e o gol saiu muito longe. Game para Ricardo Melo que faz três jogos a três. No segundo set. Empatando e mantendo o equilíbrio nesta série de partida. Ele que já tem um set a favor ao vencer o primeiro set por sete e seis. Sete e dois no tie break. Tchau. 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 Tchau.